Vamos lá, Lígia, vamos trabalhar? Brincadeira, viu? Policiais do Jeitã, da cidade de Itabaiana, apreenderam uma arma de fogo e uma moto suspeita de roubo. Mostra a matéria aí. Olha, a barata policiais do Jeitã, da cidade de Itabaiana, conseguiu apreender mais uma arma de fogo, dessa vez em posse de Mateus Santos, 19 anos de idade, e com eles tinha também um adolescente de apenas 16 anos de idade. O fato ocorreu por volta de meio-dia, no momento em que a guarnição Maribondo 1, composta pelos soldados Helder Fagundes, Oliveira e Daniel Vidal, foi acionada pelo pessoal da 190, a fim de verificar a situação de dois suspeitos, transitando na referida localidade. Imediatamente, os policiais localizaram a dupla, e ao avistar a presença dos policiais, eles tentaram invadir por dentro do Matagal. Foram perseguidos e detidos em seguida. Após distoria na área, foi encontrado um revólver calibre .38 com a munição intacta, salientando que o menor assumiu a propriedade da arma, aquela famosa jogada que todos nós sabemos, sendo o caso encaminhada à delegacia de Itabaiana. Júri André Araújo para Tolerância Zero. É com você, Barretão. Está aí a arma. Botaram na mão do menor. Não dá em nada. Infelizmente, as leis ainda não chegaram a endurecer para esse menor. E hoje, até os 16 anos, tem que já passar mesmo essas leis e fazer com que eles assumam o que eles fazem aí nas ruas, todos os dias, matando as pessoas, assaltando. Tem que botar aí na cadeia, rapaz. Ah, mas cada um é porque não vai resolver. Não vai o quê, rapaz? Quando a família não resolve em casa, quem vai resolver é na cadeia. Se a cadeia não resta socialista, não é mais um problema nosso mais. Mas que ele tem que ir para a cadeia, tem. Praticou o crime, tem que ir para a cadeia, pô.